Senhoras e senhores, hoje vamos reagir aqui uma coisa muito legal no Block Man Go Que é solo vs dupla vs squad Ou solo, duo, squad, não sei como você prefere falar Dá o like no vídeo e se inscreve no canal, lembrando o cara que é o seguinte Eu tenho um canal secundário de Minecraft, tá sendo mais conteúdos de Minecraft pra vocês O link tá na descrição, chega de enrolação e vamos lá Começou aqui o modo solo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos ver como que vai ser a parada aí, galera Vamos ver como que vai ser a parada aí O maluco no modo solo, a gente vai ver como que joga e tudo mais Como que as pessoas jogam bem no solo, no squad, no dupla Vamos ver, mano, quebrou a cama, mata um Uh, 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 um fake Boa, ó Nossa, combo, combo Boa, conseguiu, boa, levou um já Caraca, o maluco é bom mesmo, hein Maluco é bom, bichão mesmo O maluco é brabo Bora, vamos ver Olha, comprou já full gold Quebrou o maluco e já tá indo aí pra outro Olha, o jeito que faz ponte, mano Meu Deus E se inscreve no canal, rumo a 3 milhões de inscritos Bora, galera Olha isso, mano O jeito que esse cara faz a ponte, mano É incrível Tá, o vermelho já tá sem cama A maioria das galeras já tá sem cama Então é mais eles matarem Mas ele joga bem pra caramba, velho Caraca, esse maluco aí não tá tomando muito dano Aí, boa, levou O cinza ali tá com cama, aparentemente É, o cinza tá com cama O outro azul, né, o ciano Dois dímenos e uma esmeralda Vixi, não ia fazer nada, né Ou dá Ah, ele vai pegar a esmeralda, com certeza Tipo, pra comprar algumas coisinhas e tudo mais Ó, o fio later Bora lá Tensa ele aí Fácil Vai quebrar fácil De boa Quebrou, boa Olha lá o cara do time ali Caraca, mano O meu coelho jogou muito bem, velho Ó A bola de fogo nem acertou ele Vai matar o cara Vai matar, vai matar, vai matar E... GG Falta quebrar duas camas E levar dois players, né Que é o cinza E o branco, acho Sei lá Acho que é branco aquela cor ali, né Olha a gente que ele faz ponte, mano Caraca, mano É muito incrível Repara que ele também faz, né O... Olha o shortzinho assim, né Muito louco É o branco mesmo, galera Olha Mano, é incrível demais O cara joga muito Nossa, que era muito... Nossa Uh, boa Já era Morreu Ele morreu Ele tava sem cama, velho Vamos ver se ele tá alto Modo solo Bora Olha o cara fazendo ponte Olha os dois competindo Que faz ponte mais rápido Ah, vai quebrar a cama, óbvio E vai quebrar a cama dele também Aê, sim Uma mão lava a outra, meu amigo Vai Isso acontece muito no Minecraft Ou no Baccham Qualquer jogo assim, né Guerra de camas Ó Meu Deus Que loucura Que loucura Vai, meu amigo Boa Perfeito Caraca Ó, ó Olha 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 lá Olha lá Caraca Espada diamante, velho Nossa Que dano gigante Não, maluco Joga muito, velho Esse cara joga muito, velho Joga muito mesmo O modo solo do Black Mego É muito divertido também, galera Você compra o preço de jogar em time, tá ligado? Acho mais legal Não sei O que vocês preferem? Jogar solo ou time? Dupla? Sei lá Quatro? Não sei Squad, né? Olha isso Vai, mano Gol Espada diamante muito OP Vixe 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 Sobrou nem pra contar a história Ganhou Boa, mano Agora a gente tem que ir O modo dupla Né? Já podem ver que já tem dois Dois ali, ó Nas caminhas e tudo mais O modo dupla Duo E vamos ver o que vai acontecer Hum É, esse aí vai ser fácil Boa Tá, ele devia ter matado os caras, velho Tipo Os caras tá dando isso Tipo, quebraram minha cama Legal O cara tá parado lá E ficar, velho Boa Vai matar o maluco aí Uh, os dois acordou Os dois acordou É, tem que focar em um Quando acontecer isso Boa Vai levar outro GG Já quebrou a primeira cama Caraca Quem quer duplo dele, será? Nossa Top demais, velho Dá pra comprar fogold, hein? Não, não dá, não Pelo menos peitorar uma espada Já, já Já facilita o esquema, já Vamos ver Olha O jeito que ele faz ponte, mano Olha o rosa Ah, bola de fogo vai dar bom, hein? Ou ele usa aquele jump A plataforma de slime Também seria muito bom Ele dava um impulsozinho Bola de fogo Nossa Odeio quando isso acontece, velho Ai, que ódio, mano Que dó Caraca Bora Vai, amigão Vai, amigão Danger Perder a cama Tô sem cama Ruxaram neles Ih, só matar Boa Solou Ok Mas tem balde de fogo, velho Eu usaria muito a balde de fogo Pra quebrar essa cama do rosa, juro Só que agora são sem cama, né? E o amigo dele morreu Ele tá sozinho Tipo, voltou o modo solo aí Bola de fogo, vai, mano Não, sem dúvidas Bola de fogo, com certeza Boa Ixi Se ele tivesse maçã dourada A gente ajuda muito ele, velho Caraca Ajuda muito ele, velho Vai Boa Ixi, os dois aí Ixi Gritaria de fundo Vai Ah, vai só lá Fácil Boa Modo dupla, fi Caraca, mano O maluco é É o bichão mesmo Comprou maçã Boa Olha o verde aí O verde já tá sem cama também Tchau, obrigado pro verde Ah, o verde já Tá insistindo Tá insistindo Tá insistindo, né, verde? Olha lá, olha lá O branco Só tem aquele É o branco Só tem o branco com cama Mano, muito legal esse vídeo Cara, juro O link do vídeo tá na descrição, tá? O vídeo original Os créditos Bora Tô muito curioso Olha O cara chegou do nada Nossa Nossa Clicou Ih, já era Ah, não Vai solar, vai solar Vai solar, tranquilo Boa A runa dele já aumentou o HP dele Solou de bolso, cara Nossa Que foi A hora que ele clicou ali na parada ali Mano, assustei, tá ligado? Cara Boa Quebrou a cama do branco Mano, bala de fogo E TNT É as melhores coisas do mundo Hoje no vídeo que saiu de Block Man Go Mano, eu usei TNT de um jeito, meu amigo Vocês vão tá entendendo Eu gastei muito G-Cube Mas, mano Foi top Ó o verde Tchau, o verdão Já era Falta levar um verde Falta um verdezinho Vai Vai Vai, moleque Vai, moleque Tá o verde ali Mas se você ler, eu compro a bola de fogo Boa É isso aí Ó o TNT Só pra causar Boa Quebra a plataforma dele Ele vai cair Regi Ele tinha a plataforma de slime Meu Deus Vai Ganha dele Ó, ó, ó Oita pro Ganhou Boa, mano GG Caraca Jogou muito, velho Que da hora, mano Agora a gente vai ter aí o modo squad Né 4v4v4 4v4v4v4 4v4 É, tá certo Não sei Bom Agora é o modo assim Mas Da hora que eu curto também Jogar Mas eu tô Querendo trazer um base de orç Modo solo Modo dupla Aqui no canal Pra dar uma variada Porque eu só jogo em time, né Mas vamos ver Não que dupla não seja um time Mas É menos que 4 pessoas, né Tá O time todo ruxando Que da hora, mano Tá, mas acho que eles vão ter que É Eles vão ter que Ruxar mais juntão aí Vai, 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 vai Ixi Tão tentando ruxar no verde, né Nossa Só porrada, fi Ó Cê é louco, velho Irmãos Olha isso Olha isso O rush Mano, violento Os cara tá violento Nu Os 3 4, quer dizer, né Isso Deixou o maluco ali Mas Fazer o que, né Nossa Perfeito 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 Nossa Enganou facinho Nossa Tipo, ele usou o amigo dele como isca Como cobaia ali Pra ficar ali tomando dano E ele foi lá Fih, ó Piprel Rushou nos maluco Bora Olha lá Quebrou Boa Top, 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 top Mano, o cara joga muito Parabéns, velho Juro, o cara joga muito Olha lá Tá agora no vermelho Vamos ver Nossa, ele foi muito ninja, velho Juro, ele foi muito ninja, mano Tipo, ele foi muito esperto Nossa Ó Quebrou Boa Calma Aqui é pro cama do amarelo, né É Matar Boa Fácil Tá, agora tem que matar esses amarelos aí, meu irmão Só falta um Ih, GG Boa, amarelo gera Nossa Quebrar a cama dele Ele ia cair no void bem na hora Se não fosse a plataforma Tá Eles estão sem cama Os 4 estão vivos ainda E só tem o vermelho Com cama Inclusive Tá Um adendo Vermelho tá com cama E tá os caras vivos aí, meu amigo Nossa, mano Os caras vão ter que rushar junto, mano Ixi Sei lá se vai dar certo, hein Porque o time do cara não tá indo, mano Aparentemente o time do cara não foi junto com ele, velho Olha isso, mano O cara tá jogando sozinho, praticamente Vai, 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 vai Boa Bugou os malucos Matou Jogou muito Caraca Boa Vai, vai Meu Deus Nossa, escadinha chata, hein, velho GG Esse aqui vai quebrar Vai, pelo amor de Deus Eu quero ver se vai quebrar Vai Quebrou, já quebrou Solou, solou, solou Solou, time Top demais, galera Dá um like, mano Curti muito É like